Música Vestidos é sempre aqui na Debreze A Debreze que é uma loja especializada só em vestidos Do tamanho 1 até o tamanho 54? 48 48, não é? Até o 48 E quando a gente pensa em Natal, não é Adri? É impossível assim tu não pensar no vestido Todo mundo quer vestido no Natal Todo mundo quer de vestido e todo mundo tem que ir de vestido Porque o vestido é uma peça que valoriza, que deixa a gente super arrumada, super elegante Então tem que pensar em vestido mesmo no Natal E aqui as meninas fizeram uma seleção Desde aquele vestido de uma festa mais descontraída até aquela festa mais chique Exatamente Vamos lá, Adri? Vamos lá Então esse vestido aqui é um amarelo Amarelo fica demais no verão Ele tem um ombrinho então de fora, uma manga babada Ele é um vestido mais solto no corpo, porém ele acompanha esse flueto e fica lindo no corpo Sim, ele não marca, só em cedinha Exatamente É uma cedinha, né? Ele precisa ver que... Bom, aqui é uma proposta que dá pra qualquer horário, não é? Qualquer horário Apesar de bordado, não é? Exatamente Ele tem um bordado então, um colar bordado Também uma manga babada, que tá super na moda os babados, agora esse verão vai estourar, né? Uma cor que também combina com qualquer tipo de pele, qualquer tipo de cabelo, né? Essa cor é bom porque ela entra também no inverno, daí você joga o casal, você usa ele direto, não é? Exatamente Exatamente Esse aqui eu me apaixonei, ele é de modal com fio de lurex também Isso mesmo Olha que vestido lindo Esse aqui veste muito bem, né? Tipo, é quase uma bandagem, então assim, ele veste muito bem E ele junta muita informação aqui Exatamente Que é a taxa, o ilhós, o listrado, né? O veludo, né? Que vem com tudo, agora, claro Com pequenos toques no verão, no inverno já a gente já conseguiu que vem com tudo o veludo, o veludo novamente Ele tem então um fio de lurex, né? Maravilhoso Lindo, né? Aí aqui agora a gente vai começar a mostrar o mais festa, né? Vestidos assim pra aquelas pessoas que vão passar Natal Esse vestido aqui tá... Arrasa Exatamente, ele é um tubo Ele é todo estruturadinho Porém, é um tubo estruturadíssimo Ele é todo cheio de barbatana, então o corpo fica maravilhoso Ele é um tipo de vestido, assim, chique Exatamente Ele tem um pouco de elastano, muito engraçado Tem elastano, um cetim com elastano Lindo Tem esse decote que fica muito lindo Não, e... É um flash d'ora, então As fotos de festa de Natal Bom, flash d'ora não dá pra não precisar dizer nada, né? O que vocês me dizem? Veste aqui Exatamente, é um arrasa É um luxo, né? É um luxo E vestido alinhado, e eles todos já vêm com bojinho Em bojo, todos eles têm, então, uma série de recortes, então, estratégicos no próprio caimento do vestido Ele é com umas costas, então, é pesado, tá? Por isso que ele tá caindo Em canutilhos, não é? Em canutilhos, exatamente Ele tem um trabalho, ele fica vazado, né? Ele tem um tule vazado Ele é muito lindo Num tom de grafite, então É um grafite meio fruta cor E ele não é um bordô e nem um vermelho Ele é um vermelho bem fechadão Exatamente Bom, aqui pras meninas Daí a gente trouxe duas opções, então Uma pra menina e pra adolescentes Que é um vestido que a gente sabe que as adolescentes gostam muito de preto, né? Mas pra fugir daquele preto, a gente traz, então, no corpo estampado A gente já tem aquela ideia mais mocinha, né? Exatamente Ele é um vestido que veste do 12 até o 18 Com recorte Uma saia de paetê, porque todas as meninas nessa idade acabam indo a festas depois da ceia dos pais e tal Tem festas Então, ali também fica um vestidinho de festa justinho do jeito que elas gostam E olha a graça desse aqui, porque é uma menina mais romântica Exatamente E aqui, daí, já veste uma linha mais infantil É um vestidinho estruturado também Num jacate Ele é um... Exatamente Um vestido pra ficar alinhado, um vestido pra ficar então perfeito pro Natal mesmo É isso aí, não tem dúvida, não é? E a D-Dress fica aqui na Luciana de Abreu, esquina Cobarão de Santo Angel Tem estacionamento, é uma loja linda de morrer E atende a todos os gostos e estilos Todos os gostos e estilos Temos vestidos desde aquela saída de praia Vestidinho mais assim, dia a dia Até um modelo gala, enfim, um modelo bem festa E no próximo programa aqui na D-Dress nós vamos mostrar vestidos pra Réveillon É isso mesmo? Vestidos daí pra Réveillon, Réveillon na praia, Réveillon na cidade Vamos arrasar nos vestidos brancos ou, enfim, ou claves, né? É isso aí, obrigada por hoje, Viva Adri De nada Daqui duas semanas a D-Dress vem com vestidos pra Réveillon A D-Dress vem com vestidos brancos ou, enfim, ou claves, né? D-Dress vem com vestidos brancos ou, enfim, ou claves, né?